Todo mês tem sorteio de um álbum de K-pop para todos os nossos subs lá na roxinha. Então não perde tempo, se inscreve lá no nosso canal, seja sub. Assine o nosso Apoia-se, tantos subs, tanto o Apoia-se concorre. Oh My Girl, um pouquinho mais de um ano, hein? 13 meses? 13 meses, foi julho. Julho o último comeback, eu vi mais cedo, tá? Não tô tirando a minha cabeça, não. É, julho o último comeback do Oh My Girl. E temos um álbum. E teremos o Killing Voice aqui daqui a pouco, que não vai pro YouTube, né? Sempre vai pra Apoia-se, se você quiser assistir. Você pode assinar o nosso Apoia-se, né? Para assistir. Mas você perca aqui na live. É legal, acho que apesar do intervalo de um ano, né? A gente teve um comeback mais verão, no último. E aqui a gente vai ter algo mais vaçudo. Sinceramente, apesar dos teasers, eu não sabia muito o que esperar da música. E o bem? Nossa, tô lembrando de esses erros instrumental, né? É legal, tô lembrando de um ano, né? É legal, né? Então, eu acho. É legal, né? É legal, né? É legal. Música Cara, esse é um dos melhores lançamentos do My Girl Tipo, desde todo viral com Dolphin e a outra música lá Nossa, velho, muito bom Uma música que me faz lembrar P-Cycle do Red Velvet Embora saiam duas músicas diferentes O estilo da música, a proposta O jeito que o instrumental mais pesado Casa com, tipo, um vocal Me remete a uma das minhas músicas favoritas em todo o K-pop Que é a P-Cycle Cara, eu gostei muito, mano Música 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 Não, 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 não. Eu acho que tem um vídeo da música Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Cara, excelente mano Excelente Muito bom mano, muito bom mesmo Caramba O grafeta linda demais Só essa batidinha já pega muito na música Caralho moleque, 10 milhões de visualizações Fala delas Caralho O que? 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 Menta It's a night It's a night